Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é o B-Boy Amendoim da PowerTube Movies Brasil Bom rapaziada, vem aqui trazendo mais duas novidades inéditas pra vocês Uma que a 2020 a PowerTube Movies vai estar voltando aí com os dois pés no peito Trazendo mais vídeos, mais tutoriais, mais documentários pra todos vocês E a número dois, deixa pro meu parceiro André contar Solta a voz, André Rapaziada, B-Boy Alemão aqui da PowerTube Movies Brasil, como estão todos... Rapaziada, é o seguinte, o ano tá quase acabando E eu via o... The World Power Move Series brings to you The best move of the year 2019 Eu vi eles fazendo o melhor movimento do ano e eu pensei Qual foi o melhor movimento do ano no Brasil? Você sabe? Você sabe? Começa a marcar a gente aí, o hashtag PowerTube Movies Que eu e o Mendoim, esse cara aqui, bonito pra caramba Nós vamos estar selecionando os cinco melhores movimentos em 2019 E o primeiro lugar vai ganhar um troféu do pé de barro Que é o símbolo do Power Move no Brasil, tá bom? Valeu pessoal, começa a marcar a gente aí, ó Os melhores movimentos Não é a melhor sequência, é o melhor movimento Tá bom? Tem que ser original E aí rapaziada, curtiram as novidades? Então demorou então aí Lembrando aí, primeiro lugar, troféu de pé de barro Segundo, terceiro, quarto e quinto lugar Vai estar recebendo aí kits da PowerTube Movies e da PowerCats Demorou? Bom rapaziada, abraça essa ideia Você que não se inscreveu no canal ainda, se inscreve Ativa o sininho E se prepara que 2020 está chegando aí Com muita coisa da hora pra vocês, demorou? E vale a pena lembrar uma coisa muito importante Aqui é Power Move na beira